Oh, 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 oh Você diz sim de uma maneira Que até parece brincadeira Volto pra você, fujo de você Sonho com você, só com você Se o meu coração bate sem querer Bate sem parar, só pra você Já esperei a vida inteira Quero resolver a situação Você vai dizer é sim ou não Eu já não sei mais se é sim ou se é sim Ou se é sim, é sim, é não Volto pra você, fujo de você Sonho com você, só com você Se o meu coração bate sem querer Bate sem parar, só pra você Já esperei a vida inteira Já esperei a vida inteira Quero resolver a situação Você vai dizer é sim ou não Eu já não sei mais se é sim ou se é sim Assim é sim ou se é sim ou se é sim ou se é sim ou se é sim ou não Não A CIDADE NO BRASIL